O Vagueirinho de Luxo Só não se preocupe com a despesa Se quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai lá pros anos 90 Pois é, Zé Luciano Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai lá pros anos 90 Pois é, Zé Luciano É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar Eu tenho o prazer de convidar Com a despesa Se quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar, pode anotar Eu não quero ouvir Esse som que está tocando Vai pros anos 90 Pois é, Zé Luciano Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai pros anos 90 Pois é, Zé Luciano É o amor É o amor Que me fez sofrer É o amor Que me fez chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar É o amor Que me fez sofrer É o amor Que me fez chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar Seguro de a ironia Tamo junto, amigual Ei, papai